Salve e salve amigos da WBO TV, aqui quem você fala WBO, vou te ensinar um negócio rapidinho aqui que pode acontecer em qualquer modelo de TV Box, beleza? Aqui estamos utilizando uma TX2, mas você provavelmente aí tem uma MXQ, uma MX9, TX9, pode acontecer em qualquer modelo erro na Play Store, você vai entrar na Play Store aí, ele tenta entrar e vai apresentar essa falha aqui Google Play Store parou, abrir app novamente, você clica para abrir app novamente e ele fica novamente nessa tela aí, o que fazer, beleza? Muito simples, cara, esse procedimento aqui é muito simples, vem aqui em configurações navega até app's, no app's você vai procurar aí a Play Store, beleza? Procura aí Google Play Store, está aqui ela, já localizei, reduzii um pouco a luminosidade para vocês verem melhor clica nela, você vem até em limpar dados, basta isso, clica aí em OK, foi limpo os dados, agora sim, pode entrar tranquilamente na Play Store que ela não vai mais apresentar erros, beleza? Caso volte a ocorrer, você pode limpar os dados novamente ou até mesmo instalar uma versão mais antiga da Play Store Play Store que dá certo também aí, normalmente acessando a Play Store aí, você pode baixar o aplicativo que você quiser, beleza? Já está funcionando perfeitamente, beleza galera? Então essa é só uma dica rápida aí, Play Store dando erro, basta limpar os dados da Play Store. A direita vocês podem ver aí nosso canal WBO Pro ou WBO Go, rodando liso aí, canal HBO HD, quer saber como baixar e utilizar na sua TV Box? Vou deixar também na descrição desse vídeo, caso queiram testes ou solicitar aí, nosso amigo Goku está esperando seu contato. Salve, salve amigos e aquele abraço.